Depoimento de presidente de sindicato desqualifica denúncias feitas por amarelinhos que se diziam pressionados a multar. E a comissão parlamentar de inquérito que investiga também os contratos de radares em Campinas encerrou hoje as investigações sobre a suposta indústria de multas na cidade. O deputado estadual e ex-secretário de transportes de Campinas, Gerson Bittencourt, foi o primeiro a depor a CPI dos radares nesta quarta-feira. Antes de falar sobre o trabalho feito pelos agentes de trânsito, ele reclamou por não ter sido convocado para dar esclarecimentos a respeito dos contratos firmados com o consórcio Campinas Segura, responsável pelos radares na cidade. Eu não tive a oportunidade, eu não tive a oportunidade de vir aqui para esclarecer ao senhor presidente e a todos os vereadores e sobretudo a sociedade campineira daqueles itens que são cruciais desta investigação. Depois de 40 minutos de discussão, o ex-secretário apresentou dados que, segundo ele, apontam queda no número de multas aplicadas por cada agente nos últimos anos. 97 a 2000, a média foi 541 multas, 541.55 multas aplicadas por agente ano. 2001 a 2004, a média foi de 590.6 multas aplicadas por agente ano. 2005 a 2010, a média de multas aplicadas por agente ano, média foi 390 multas. O ano de 2010, ano de 2010, que é o ano que em tese estão sendo questionados, 360 multas por agente. O deputado negou que houvesse pressão para que os amarelinhos multassem os motoristas. Desconhecia, desconheço, jamais compactuaria com esse processo. Eu não consigo ver, ó, você tem que ter meta, mas qual é o sentido da meta ser estabelecida? Em seguida, assim como o secretário, o diretor de operações da Indec, João Carlos Fagundes, também disse que não havia nenhuma orientação para que os agentes não terminassem o dia de trabalho com o bloco de autuações em branco. Desde o princípio que eu entrei na Indec até os dias de hoje, nunca chegou ao meu conhecimento esse tipo de informação. O último a depor foi o presidente do Sindiviários, Reno Ali, que afirmou ter recebido em fevereiro deste ano denúncias semelhantes às divulgadas pela imprensa. Em março, como é habitual, eu estava visitando as áreas da companhia, fazendo reuniões setoriais para preparar uma assembleia para a tiragem de pauta do nosso acordo coletivo. Desculpa, em fevereiro. E teve um zoom, 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 né, de que um supervisor estava anotando quantidade de autuações. No entanto, segundo o sindicalista, ao questionar os agentes se eles tinham sofrido algum constrangimento, a resposta foi negativa. Se tivesse constrangimento de me informar ali na sede da empresa, que poderia me procurar no sindicato. Ninguém me procurou. Diante dos depoimentos, os membros da comissão parlamentar de inquérito não viram a necessidade de ouvir o atual presidente da Indec, Sérgio Torres Silas, e a CPI foi encerrada. Não existe fato concreto para dar prosseguimento a essas denúncias, porque se dois agentes chegaram ao sindicato, informaram de que foram constrangidos e não deram sequência no processo, e o próprio sindicato desqualificou a denúncia feita por esses agentes, eu acho que não cabe mais à CPI continuar as suas investigações nessa questão dos amarelinhos. E começa hoje o rodeio de Indaiatuba. A expectativa dos organizadores é receber até 200 mil pessoas durante os cinco dias do evento, que gera mais de 4 mil empregos temporários e impulsiona a economia da cidade. Alguns hotéis já estão lotados. Durante toda esta quarta-feira, funcionários trabalharam para terminar de montar a estrutura do rodeio. O evento, que acontece até domingo, fica numa área de 200 mil metros quadrados e vai contar com a participação de diversas duplas sertanejas. Nossa arquibancada é a única arquibancada no Brasil que, além de ser coberta, ela é com cadeiras numeradas. Então, evita de ter acúmulo de gente, empurra, empurra. Então, a pessoa senta tranquilamente, bem... Ele fica mais confortável aqui na arquibancada do que no camarote. No camarote, você fica de pé. Por causa da festa, foram criados cerca de 4 mil e 500 empregos. Durante os cinco dias do evento, o público esperado é de 150 a 200 mil pessoas. Às sete horas da noite, os portões são abertos e às nove começam as provas do rodeio. Para evitar qualquer tipo de tumulto ou confusão, a segurança vai ser reforçada. Nós temos apoio da Polícia Militar com mais ou menos 100 homens da Polícia Militar. Nós temos a Guarda Municipal, fiscalização. No momento de entrar na arena, além de todos os túneis que a gente tem de acesso, a gente faz um cordão de segurança e leva o público andando, caminhando na arena. Conversando com o público e os seguranças trazem o público caminhando. A cidade se prepara durante todo o ano para receber a festa do peão. É uma preparação longa, durante praticamente todo o ano, a cidade vem se preparando, a rede hoteleira, estabelecimentos comerciais. E a próprio município dando estrutura, melhorando as estruturas que nós temos na cidade, para poder receber os nossos turistas. O evento movimenta em Dayatuba e quem comemora são os comerciantes. A expectativa é de que entre 15 e 20 mil pessoas fiquem na cidade durante os cinco dias de festa. O comércio deve lucrar cerca de 20% a mais do que nos finais de semana. Neste hotel, por exemplo, não existem mais quartos disponíveis. Novos funcionários foram contratados para poderem atender a todos os hóspedes. Tem que ter uma demanda um pouquinho maior, a gente acaba tendo que rodar um serviço diferenciado, que é o serviço de madrugada. Esse pessoal acaba tendo um horário diferenciado, então tem que fazer umas contratações, sim. É muito bom, período muito bom, festivo, excelente. Ana é dona de uma sapataria e sabe que o trabalho dobra quando se aproxima a data do rodeio. Ela tem feito o conserto de 10 botas por dia, sendo que em dias normais, esse número não passa de 4 ou 5. Um movimento que ela só tem a comemorar. Para mim é ótimo, né? Eu adoro. Porque fica bastante e aumenta muito o movimento nessa época do rodeio. E o prefeito de Indaiatuba, Reinaldo Nogueira, anunciou nesta manhã a desfiliação do PDT. Ele foi convidado pelo vice-presidente da República, Michel Temer, a fazer parte do PMDB. O anúncio oficial foi feito à imprensa no escritório político do prefeito de Indaiatuba. Alguns representantes do PMDB também participaram da coletiva. Reinaldo Nogueira sai do PDT, onde estava desde 1993, e se alia agora ao PMDB. O prefeito afirmou que vê com a mudança a possibilidade de crescimento político.